E aí rapaziada, beleza? Então, hoje quinta-feira dia 9 Vou gravar um vídeo de desafio dentro da calicinia E desde já deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal E ativa o sininho para receber novas notificações Solta a vinheta e vamos nessa! Rapaziada, vamos começar com a barra fixa aqui Então, o desafio é quem faz mais barra fixa em dois minutos Mas vai ter direito a descanso, beleza? Então vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí